Assalto Me roubam as forças, depois nocauteiam a minha consciência Cruéis me esvaziam do tênue sentido, vibrando escondido E rasgam meu nome, e regam as cinzas que sobram de mim Mas, de tanto cair, aprendo a voar É claro que sei, se tento extrair o ir do cair, o ar do voar Eu cavo ainda e posso chegar num certo lugar